Oi, crianças! Aqui é a Tia Luana. Eu estou com muita saudade de vocês. Quero muito que tudo isso passe logo, que acabe essa pandemia, que fique tudo bem e que a gente consiga voltar com as nossas aulas. Aí estão vocês nessa foto, na nossa sala de aula, e eu quero dizer que cada rostinho que aparece nessa foto é muito especial para mim e que vocês fazem muita falta nos meus dias. Tenho certeza que vocês também estão com saudade das nossas aulas e do nosso querido CIEP. Hoje nós vamos fazer juntos duas páginas do nosso material de complementação escolar dessa semana, 11 de maio. As páginas são 8 e 9. Essa é a página 8. Nela nós temos uma leitura coletiva. A Tia Luana vai ler, vocês vão acompanhar e depois faremos as atividades. Vou começar... Sai fora, coronavírus! Ei, você consegue ver a gente aqui? Nós somos o novo coronavírus e podemos causar infecção respiratória grave. Você não está vendo a gente porque somos minúsculos, mas através do microscópio eletrônico é possível nos ver. Repare bem, existem muitas estruturas pontudas na nossa superfície. Elas parecem formar uma coroa, por isso recebemos o nome de coronavírus. Nós somos realmente muito perigosos. Não precisa ficar assustado, mas é bom ficar alerta. Nós entramos no corpo das pessoas através dos olhos, do nariz e da boca e atacamos as células saudáveis. Somos muito espertos e muitas vezes ficamos quietos no seu corpo, sem causar doença, o que nos ajuda a atacar outras pessoas. Dessa forma, escondidos no corpo de uma pessoa, podemos nos espalhar bastante para outras pessoas. Gotículas da saliva, do espirro, mãos sujas, podem percorrer um longo caminho até diversos destinos, como alimentos, móveis, brinquedos, botões de elevador, celulares e chaves. A gente também pode infectar o chão de uma sala, o ônibus, o metrô, o avião. É muito mais fácil a gente se espalhar em espaços fechados e lotados de pessoas. Então, se todo mundo respeitar o isolamento social e mantiver bons hábitos de higiene, nós não teremos outra saída, a não ser sumir do mapa. Terminamos a leitura e agora, na página 9, nós vamos conversar sobre o texto. 1. Por que não conseguimos ver o coronavírus? Logo no início do texto, diz que não conseguimos ver porque eles são minúsculos. Só conseguimos ver através de um microscópio eletrônico. 2. Por que chamamos esse vírus de coronavírus? Porque na superfície do vírus, na parte de fora do vírus, existem muitas estruturas pontudas que parecem uma coroa. Por isso, chama-se coronavírus. 3. Por onde o coronavírus entra em nosso corpo? Circule para responder. O coronavírus, ele entra no nosso corpo pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Por isso que é tão importante evitar de colocar as mãos no rosto, evitar de coçar os olhos, de colocar as mãos na boca. 4. O que faz o vírus atacar muitas pessoas? As estruturas pontudas de sua superfície? Ou eles ficam quietos no corpo sem causar a doença? A resposta certa é que eles ficam quietos no corpo sem causar doença. Muitas vezes, o vírus pode ficar escondido no corpo de uma pessoa. A pessoa não apresenta os sintomas, mas está com o vírus. E aí, sem querer, ela espalha o vírus para outras pessoas. 5. O que precisamos fazer para esse vírus sumir do mapa? Então, precisamos respeitar o isolamento social e manter os bons hábitos de higiene. Ou seja, ficar em casa e só sair para coisas essenciais. E quando precisar sair de casa, usar a máscara. E manter os hábitos de higiene. Lavar sempre as mãos com água e sabão. E quando precisar, usar o álcool em gel. É isso. Por hoje nós terminamos. E em breve teremos novas atividades. Um beijo. E até a próxima.